Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso treinamento de DVM Design Essencial, parte 2. Nesta segunda parte, nós vamos revisar a tubulação unifilar e a correção de capacidade dos produtos previamente selecionados. Ok? Então, eu vou clicar aqui na tubulação e aqui vocês podem desenhar o diagrama unifilar, ok? De duas formas, automático ou manual. Automático, o que seria? Seria como uma ligação em série entre todos os evaporadores e o condensador, ok? Como vocês podem observar aqui. E uma vez que você simula o sistema, você já obtém rapidamente os modelos de refinetes, de joints, para poder conectar aos evaporadores e assim poder obter facilmente ou rapidamente o seu orçamento, ok? Então, se você não tem os detalhes, você pode simplesmente fazer de forma automática. Na forma manual, como que a gente poderia fazer aqui, pessoal? Então, eu tenho aqui o condensador. Imagine que a gente vai passar tubulação aqui por esse caminho. Deixa eu ver se eu consigo aqui desenhar aqui para... Deixa eu pegar aqui uma outra cor para facilitar em vermelho. A gente vai fazer uma distribuição aqui para chegar aqui até o nosso cassete de uma via. A nossa segunda unidade. Fazer a continuação aqui para interligar o nosso cassete de quatro vias e 360. E por último aqui também conectando o nosso equipamento de boot free de parede, ok? Então, isso seria o nosso selecionamento. Muito bem. Voltando então aqui ao nosso software de VM Pro. Você pode tanto inserir derivadores, ok? Na nossa linha aqui de líquido. Ok? E uma outra forma que você pode fazer é selecionar um grupo de evaporadores e posicionar eles diretamente na nossa linha de líquido, ok? Se eu pegar aqui como um exemplo a suíte 3, sala de jantar e sacada. Então, eu posso vir aqui com a tecla contra, ok? Pessoal, a tecla shift não funciona nesse caso para selecionar múltiplos. Eu tenho que selecionar com a tecla contra. Então, eu vou selecionar aqui o cassete 360, o cassete quatro vias, essas duas pontas, ok? E eu vou jogar aqui na nossa linha de líquido. Ele vai fazer a interligação aqui automática. Que seria a nossa última linha. Essa linha aqui, onde eu vou estar conectando esse equipamento aqui de parede. Então, eu vou colocar o nosso equipamento aqui de parede da nossa linha de líquido, ok? Aqui está ele. Só para confirmar a unidade 4, a gente está falando da suíte número 3, é a unidade 4, ok? Muito bem. E o outro lado aqui, saindo para a nossa direita, a gente vai ter suíte 2 e suíte 1. Que é basicamente o equipamento que sobraram. O cassete de uma via e o equipamento de frio de parede, ok? Seleciono com a tecla contra e movo eles para essa linha. Então, eu tenho uma tubulação principal. Ele vai se ramificar em duas linhas, uma para a direita. Esse que está aqui em vermelho, eu estou trabalhando aqui, ok? Então, deixa eu dar um destaque aqui. E essa outra derivação aqui com esses três equipamentos seriam esse caminhamento que vocês podem observar aqui, ok? Muito bem, pessoal. Aqui só como estimativa, obviamente a gente vai ter o modo CAD onde a gente vai entrar com todas as informações. Vocês podem aplicar uma quantidade de tubulação, uma metragem, através desse menu aqui que vai aparecer à direita. Vamos supor que eu queira colocar aproximadamente 4 metros de tubulação e duas curvas para todos, ok? Então, uma vez que eu saio desse menu, ele já aplica para todos. 4 metros de tubulação com duas curvas, como vocês já podem observar aqui, certo? Ou eu posso clicar trecho por trecho e ir alterando as distâncias. Por exemplo, 3 metros e meio, enfim, é uma curva só. Então, você pode alterar isso facilmente. Aqui só como exemplo, eu vou utilizar 4 metros e duas curvas para todos. Muito bem. A ordem com a qual aparecem os produtos, você também pode alterar. Então, se eu clicar aqui no nosso derivação e alterar a ordem, ele vai dispor de outra forma os evaporadores. Dessa caixinha aqui, eu posso remover e inserir os evaporadores, tudo clicando com o botão direito do mouse. Então, você tem N formas de trabalhar com o seu selecionamento de forma bem flexível e rápida, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Esse primeiro botão aqui, eu posso limpar todo o selecionamento. Esse segundo botão eu vou utilizar para simular o meu sistema, para validar ele, se as distâncias que eu estou colocando, a altura entre evaporadores, distância mínima e máxima, estão de acordo com o nosso manual de projetos, ok? E aqui ele me forma a nossa carga de gás adicional, ok? Em nosso caso aqui, a gente precisa de mais 3 kg e 42 gramas de R410A, ok? Muito bem, uma vez que a gente validou, a gente vai ter as bitolas de tubulação para cada um dos trechos, ok? Líquido de gás, o comprimento que a gente já havia inserido e o comprimento equivalente, ok? Em relação a essas duas curvas que a gente está utilizando. Então, ele está somando aqui mais 50 cm em relação a essas duas curvas, de acordo com essas bitolas, certo? E assim vai variando, de acordo com cada um desses produtos. Muito bem, aqui eu tenho os botões de zoom, como zoom dinâmico. Vocês podem exportar isso tanto para um formato de imagem, como o formato DWG, ok? Para complementar o seu projeto em CAD e um ponto muito importante aqui no nosso selecionamento. Vamos lá. Quando eu clicar aqui em correção de capacidade, a gente vai simular a capacidade de acordo com o nosso projeto, ok? Então, você vai entrar com as características de temperatura, bubo úmido e a velocidade do ventilador para cada um daqueles ambientes, ok? Aqui, no caso, eu estou simulando todos com a velocidade alta, ok? Cada um dos ambientes e com uma temperatura também igual para todos. 19 graus Celsius, bubo úmido, para ter ali uma umidade relativa ali próximo dos 50%, certo? Bom, eu vou corrigir aqui a capacidade, ok? E aqui eu vou ter a nossa capacidade de operação, ok? O equipamento de 12.000 que a gente selecionou, ele vai nos dar aqui 10.700 BTUs, ok? De 9.600, ele vai me dar 8.500 BTUs e assim por diante. Muito bem, a gente pode clicar aqui em ok. Essa mesma informação vai aparecer aqui, ok? As capacidades corrigidas. E eu também posso observar essa mesma informação aqui na nossa primeira aba, ok? Deixa eu ampliar aqui o nosso software. Muito bem. Então, aqui eu tenho a nossa capacidade nominal, que é a nossa capacidade comercial. Então, testada com 0 metros de desnível, 7 metros e meio de tubulação, 35 graus, 19 graus Celsius, bubo úmido. Enfim, são as nossas características que a gente utiliza no nosso manual de projeto. E nessa condição desse projeto, em relação a essas distâncias de tubulação, temperatura, desnível entre as unidades, ele vai me dar essa capacidade real de 21.300 BTUs, ok? Esse valor que a gente está observando aqui, é o valor com a qual a gente vai comparar, senhores, com o nosso cálculo de carga térmica, ok? Então, deixa eu colocar aqui bem destacado eles, ok? Em relação, então, ao nosso cálculo de carga térmica, eu vou utilizar essa mesma área aqui, que seria para a capacidade de aquecimento, mas eu vou utilizar aqui apenas para a gente fazer um comparativo aqui rápido. Eu tenho aqui, então, 21.300 BTUs, 10.700, 8.500, 8.500 e 15.900 BTUs, ok? Muito bem. Então, se a gente comparar a capacidade fornecida sobre o nosso cálculo de carga térmica, vocês podem observar que esse valor está superior ao requerido, ok? E isso é o mais importante no seu selecionamento. Se você observar que no seu selecionamento, esse valor ficou por debaixo da sua carga térmica requerida, isso significa que você precisa refazer o seu selecionamento. Como refazer esse selecionamento? Revisar as capacidades com as quais você utilizou para selecionar as unidades interiores e revisar também a tubulação. A tubulação, temperatura e o modelo da unidade interior influencia nessa capacidade simulada, ok? Então, como vocês podem observar aqui, eu vou estar entregando mais capacidade frigorífica em comparação à minha carga térmica requerida, ok? Essa aqui que eu vou destacar aqui é a minha carga térmica requerida e aqui destacando também é o que a gente simulou no nosso software, ok? Tá ok? Passando, então, desse ponto, estou atendendo, estou cumprindo com a minha carga térmica, ok? Então, a gente pode avançar, então, o nosso projeto.